E aí galera, sejam bem-vindos, hoje como vocês podem ver é um acesso mais fácil, é uma subida de carro, chega até no local, tá? A gente vai para o Moro Gaúcho, que fica em Arulio Meio, então como podem ver, a estrada aí bem tranquila para chegar até lá, tá? É um local público, não paga entrada, enfim, né? Pode visitar e tem pôr do sol e nascer do sol, bem bonitos ali, então fiquem ligados, vou estar mostrando o papelzinho ali e vou estar acampando também E vocês vão acompanhar então o pôr do sol e o nascer do sol bem legal E aí galera, tudo bem? Então, como vocês viram aí na subida, né? Hoje não tem trilha, mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que é meu trabalho Então, o destino de hoje é o Moro Gaúcho, ele fica perto do Lajado, Arulio Meio E eu vim aqui para mapear um rapelzinho A gente vai fazer um evento aqui, então a gente vai mapear, ver toda a segurança, enfim E vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Aqui é para ser nosso rapelzinho, ó Vamos ver o paredão, a gente vai verificar a segurança E depois a gente vai fazer uma descida com certeza E esse aqui é o lugar, ó Bem legal É galera, aqui então o Moro Gaúcho Olha o paredão da linha É uma pedreira desativada E vamos ver se dá para colocar o papel Um parafuso, um paredes E vamos pensar no pêndole daqui Olha o que legal Vamos ver se dá para colocar também E depois a gente mostra tudo Então galera, tudo pronto O prédio feita E bora curtir Vamos começar Vamos ver qual é esse rapelzinho E depois a gente vai dar uma verificada aqui Se dá para colocar um pêndole Então, vem comigo Vamos lá Está aqui altinho Legal, legal E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dica bem importante. Para evitar acidentes. E aí, aproveitem. É baixinho. Mas é legal. Curti. Vamos lá. Vamos descer e depois vamos ver se dá para botar um pêndulo aqui. Eu acabei de descer. Bem legal. Então, sem demora, provavelmente rola um evento aqui. Esse é meu trabalho. Está difícil. Está um dia lindo. E agora vamos explorar um pouquinho esse lugar aqui. Que é bem legal. Tem mirante. Tem um monte de coisa. Tem pôr do sol. Então, acompanhe. Então, galerinha. Como estava um dia bem legal. Bonito. Iria ter um pôr do sol. No dia seguinte, um nascer do sol também bem legal. Optei por acampar. Ali não tem estrutura nenhuma. Então, não tem energia elétrica. Não tem banheiro. Não tem chuveiro. Nem nada. Tá? Por ser um lugar público. Acredita eu que pode acampar. Então, acabei acampando ali. Tem mais pessoas que às vezes acampam também. E curti o pôr do sol e nascer do sol. Então, acompanhe. Hoje vai ser assim, ó. Coloquei justamente aqui. Porque o nascer do sol é lá. E aí, aqui estamos. Tudo pronto. Pôr do sol sem demora vai começar. Vou lá ver. E casinha pronta por hoje. Então, galerinha. Enquanto vocês aproveitem junto comigo aí o pôr do sol. Quero falar uma coisa bem importante. Pessoal, ali não tem lixeiras também. Não passa caminhão de lixo. Eu acabei encontrando alguns lixos ali ao redor de onde eu acampei. E coloquei num saque e levei embora. Se vocês forem visitar. Galera, levem seu lixo embora. Deixem um lugar limpo. Bonito, né? Para o próximo visitante. Ou até para a próxima vez que vocês mesmos querem estar visitando. Vão encontrar um lugar bonito e limpo. Tá ok? E aí, galera. Mostrando o que ninguém mostra na capa do... Sagrado. Linhozinho. E hoje a preguiça bateu. Então vai ser um atumzinho. Com umas bolachinhas. E... Cá esperamos. Não sei como tá esse vídeo, mas... Tá ventando um pouquinho. E aí, vamos comer e vamos dormir. E amanhã vai ter nascer do sol top. Então... Vamos dormir com esperança. E aí, vamos lá. Então, turminha. Enquanto vocês acompanham aí comigo o Nascer do Sol. Foi lindo também. Quero aqui deixar agradecimento quem assistiu até aqui. Quando forem visitar esses lugares. Preservem. Cuidem. Tá? Deixem o like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal aí. Compartilhem com os amigos. E... Bora viajar bastante. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Próximo dia